Antes do evento desse sábado, Alistair Overeem disse algumas vezes que via a luta contra Alexander Volkov como uma chance de ter mais uma e também a última corrida pelo cinturão dos pesos pesados. Com 40 anos de idade, mais de duas décadas como lutador profissional e beirando as 70 lutas em sua carreira, era notório que essa tarefa seria a inglória, mas o homem demolidor parecia decidido. Desde que Overeem chegou ao Ultimate, nós vimos algumas fases diferentes dele, do Brutamontes que ficou célebre pela frase, bate igual um leão, mas apanha igual um gatinho, até um lutador mais esguio e cerebral, que escolhia melhor os seus momentos e vencia os adversários com base na experiência e na durabilidade. Diante de Volkov, o que a gente viu no octógono foi um pouco de cada uma dessas fases, infelizmente para Overeem, no entanto, acabou sendo um pouco do que de pior cada uma delas tinha. Não que estivesse voando em suas últimas lutas, mas Overeem pareceu muito lento, ele não explodiu, não foi para cima do adversário nenhuma vez. Por diversas vezes, Volkov ficou parado na frente do adversário, escolhendo seus golpes, pensando no que ia fazer e não foi punido por isso nenhuma vez. Em múltiplas ocasiões, Overeem acusou o golpe, chegou a dar as costas para o adversário e buscar a grade para tentar se recompor. O próprio Volkov falou disso na entrevista pós-luta. Ele disse, eu estou muito feliz com a minha trocação, eu estou bem confiante nas minhas mãos. Em alguns momentos, como no segundo round, eu pude ver na expressão dele que ele já estava incomodado, aí eu fui para cima. Foi assim, inclusive, que acabou o combate. Volkov conectou um direto certeiro em Overeem, que caiu sem muita reação, foi andando de gatinho para trás e sem fazer nada, forçou o árbitro central a interromper o combate. Mas essas observações não querem dizer que o Volkov não tem mérito pela vitória, pelo contrário, ele tem e muito. O gigante russo pôs sua trocação para jogo, colocou ali bons chutes baixos, teve também bastante pegada, fazendo cada golpe valer a pena com contundência. O comentarista Daniel Cormier disse após a luta para o próprio Volkov que essa foi a melhor versão dele, que ele já viu dentro do octógono. Eu não sei, sinceramente, se é o melhor Volkov desde sempre, mas uma coisa deve ser dita. A luta e o resultado mostram que Volkov, mesmo patinando aqui e ali, está pronto para entrar naquele seleto clubinho do pessoal que está no topo da categoria dos pesados, provavelmente na própria vaga deixada por Alistair Overeem. O único grande deslize de Drago que deu toda a entrevista em inglês, falando muito bem, se expressando com clareza, foi quando foi perguntado sobre quem ele queria como próximo adversário. O Russo se limitou a dizer que quer disputar o cinturão em algum momento e que vai ver o que vai acontecer a seguir. Se ele não fez o dever de casa, eu faço por ele. Que tal o vencedor de Derrick Lewis e Curtis Blades, que se enfrentam aí no próximo dia 20? Ambos são atletas bem ranqueados, eles estão inclusive na frente do Volkov no ranking dos pesados e também já venceram o Russo no passado. Ou seja, não só é uma boa oportunidade para ele caminhar para frente e seguir acima dentro da divisão, como também limpar o próprio cartel. Para Overeem resta saber como esse resultado vai afetá-lo, porque um cara que está acostumado sempre a grandes palcos, a grandes lutas, ter protagonismo, talvez não vai se sentir muito atraído para ficar ali no meio de tabela. Caso opte por seguir lutando, Overeem, claro, tem adversários ali que ele pode vencer, atletas que vão dar boas lutas, talvez só não estejam na parte de cima do ranking. E aí é uma opção mesmo do atleta, a gente vai ter que saber se o Overeem quer isso ou não para a reta final da própria carreira. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória do Volkov e quais que são os próximos passos tanto para ele quanto para o Alistair Overeem, na sua opinião. Se você ainda não é um wrestler All-America, clique no botão azul que vai aparecer bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você, além de inúmeras vantagens, vai concorrer mensalmente a belíssimas camisetas do sexto round, ainda hoje tem uma resenha sobre a luta co-principal desse evento, que teve aquele nocautasso do Corey St. Hagen para cima do Frank Edgar. Assim que esse vídeo estiver no ar, ele vai aparecer aqui no card bem em cima para você acompanhar. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!